Agora, uma coisa que me deu muito subsídio para trabalhar mais a minha música, o meu som, a minha concepção de compositor, de produtor, foi ter estudado o áudio, ter estudado produzir, ter estudado mexer com produção, porque me deu um staff muito bom de entender a questão do meu som, de colocar a minha música, a minha mixagem. Porque a música é o sentir, a música não é intelectual. Então, às vezes, as pessoas, por exemplo, a gente que é saxofonista e flautista, a gente mostra, às vezes, um disco para um saxofonista, ele não ouve ninguém, só ouve o sax. E eu, na verdade, a gente que trabalha com estúdio, que já tem essa questão de gostar do som, do som grave, do punch, e também gosta da improvisação, gosta de bons acordes, bons arranjos, e boas melodias, a gente consegue ouvir tudo junto, ou seja, a escuta crítica. Porque você sabe que a escuta, pelo menos para mim, a priori, existe três tipos de escuta. A corporal, que você sente o corpo, como se você estivesse indo para um baile. A escuta emocional, que você geralmente referencia a música, a um episódio. E a música dos músicos, a escuta crítica, que você ouve tudo. E a escuta espiritual, a escuta cosmológica, de você sentir a vibração. A música dos músicos, a escuta emoção.